Agora a voz do pastor com Dom Luiz Fernando Lisboa Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o apóstolo São Barnabé Ele foi discípulo do grupo dos 72 e também apóstolo Não do grupo dos 12, mas logo em seguida aos 12 Diz o texto do livro dos Atos dos Apóstolos capítulo 4 versículos 32 a 37 A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía Mas tudo entre eles era comum Nem havia entre eles nenhum necessitado Porque todos os que possuíam terras ou casas Vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido E depositavam-no aos pés dos apóstolos Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade Assim José, a quem os apóstolos deram o apelido de Barnabé Que quer dizer filho da consolação Levita, natural de Chipre, possuía um campo Vendeu-o e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos Esse é o capítulo 4 de Atos A Bíblia menciona pela primeira vez o nome de Barnabé Entre aqueles que depois da morte de Jesus em Jerusalém Se reúnem em torno dos apóstolos Trata-se de uma comunidade de fiéis Na qual vivem fraternalmente compartilhando seus bens Porém, a tradição transmitida por Eusébio de Cesareia Obtida de Clemente Alexandrino Também o inclui entre os 72 discípulos Enviados por Jesus em missão Para anunciar o reino de Deus Logo, ele já pertencia ao grupo dos seguidores de Cristo Sobre as suas origens sabemos Através da Sagrada Escritura Que era natural da ilha de Chipre Na Grécia Judeu e chamado José Foram, como dissemos já Os apóstolos que lideram esse nome de Barnabé Barnabé encontrava-se entre as pessoas mais influentes Da primeira comunidade cristã nascente Tanto que, embora não fizesse parte dos doze Era chamado apóstolo Foi o primeiro a acolher Paulo Após a sua conversão Na estrada de Damasco Que chegara a Jerusalém Para encontrar os apóstolos Enquanto muitos desconfiavam daquele Saulo Que perseguia os cristãos Barnabé o acolheu E o inseriu na comunidade Barnabé considerado um homem virtuoso Repleto do Espírito Santo e de fé Foi enviado a Antioquia da Síria De onde chegavam notícias de numerosas conversões Uma vez constatado que muitos acreditavam nele Barnabé se alegra e exorta todos a perseverarem Com um coração resoluto no Senhor Assim, pediu a ajuda de Paulo No seu serviço à nova comunidade de fiéis Logo, mais uma vez Barnabé intervém na vida de Paulo Encorajando-o na sua missão Como apóstolo dos gentios Os dois permanecem em Antioquia Durante um ano Instruindo a muitos Precisamente ali Pela primeira vez Os discípulos foram chamados cristãos Depois da pregação em Antioquia Barnabé e Paulo partem Para uma nova missão em Chipre Com eles estava também João Chamado Marcos, o evangelista Primo de Barnabé A etapa sucessiva era a Panfilha De onde João decide voltar para Jerusalém Ao invés, Barnabé e Paulo Prosseguem para Psídia, Licaônia, Listra e Derbe Mas depois voltam para Antioquia da Síria Detendo-se também em Perge e Atália No entanto, as conversões dos pagãos Cada vez mais numerosas Começam a suscitar divergências Sobre a necessidade ou não da circuncisão Por isso, por volta do ano 49 Barnabé e Paulo voltaram a Jerusalém Para resolver este problema com os apóstolos Logo depois, ambos se preparam Para uma nova missão Mas Barnabé quis envolver novamente o jovem João Embora Paulo fosse contrário Por não confiar muito nele Barnabé, porém, o vê como um discípulo Para ser reabilitado Não chegando a um acordo Seus destinos se separam Barnabé embarca para Chipre Com seu primo E Paulo parte para Ásia Até entre os santos havia conflito Discórdia, divergência Que para mim causam consolação Pois os santos não caem do céu Foi o que explicou o Papa Bento XVI Na audiência geral de 31 de janeiro de 2007 Ao falar da relação entre Barnabé e Paulo A santidade não consiste em nunca cometer erros Mas aumenta com a capacidade de se arrepender E a disponibilidade de recomeçar Mas acima de tudo Com a capacidade de perdoar De fato, mais tarde Paulo mudou de ideia sobre João O que significa que Barnabé estava correto O Novo Testamento Não nos fornece muitas informações sobre Barnabé Mas alguns documentos bizantinos Falam de uma viagem que fez com Pedro Com destino a Roma De onde prosseguiu para o norte da Itália Em Milão De modo particular A sua pregação teria suscitado várias conversões Que deram origem A primeira comunidade cristã na cidade Que por isso O considerou seu primeiro bispo Veja Milão Um lugar de tantos santos Barnabé foi o primeiro bispo Os atos de Barnabé Obra do quinto século Narram a sua morte em Salamina Onde teria sido apedrejado por judeus sírios No ano 61 A sepultura de Barnabé existe ainda hoje Dizem que teria sido o próprio Barnabé A indicar em sonho A sua sepultura ao bispo de Salamina Antemios Em fins do século quinto Este portanto Teria mandado Trasladar os restos mortais Do apóstolo Barnabé Para a basílica Que ele lhe quis dedicar Então veja Que esse discípulo Apóstolo de Jesus São Barnabé Foi tão importante Para as primeiras comunidades cristãs Ele que conviveu com Paulo E com outros apóstolos Ele que fez tantas viagens Para levar a boa nova de Jesus Que São Barnabé Nos dê esse elã missionário Essa coragem de sair de nós mesmos De colocar-nos a serviço De anunciar o evangelho Principalmente com a vida Tanto é que ele morreu Apedrejado como vimos É um mártir Que deu testemunho Com o seu próprio sangue Da sua fé em Jesus Cristo E do seu evangelho Dos seus ensinamentos Que São Barnabé Nos ajude a sermos Discípulos missionários De Jesus Vivendo assim Plenamente O nosso batismo São Barnabé Rogai por nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De São Barnabé Apóstolo Abençoe-vos o Deus Todo misericordioso O Pai E o Filho E o Espírito Santo Amém A voz do pastor Com Dom Luiz Fernando Lisboa